Eu acho que vocês já estavam preparados pra isso Daqui oenges do Boy de Jé Suneca na introdução Estou aqui para introduzir minha nªGa pastraaaana Esse é Mixed Up Novo Samurai Let's get ııııııııı Popula continua A ser o black Popula continua A ser black sim Popula continua A ser black sim Zona Sul, stand up Nova Vida, what up? Mu mateta Yeah Quebrada pastrana Let's hit Globetula, MEDEÂU Moderna No este termo estáis muito ordinário Sala por favor Porque eu sou do tipo que entra no som Gosto a mandar foda o próprio pastor Cês não me curtem isso já sabido Mas eu to borrado pra que eu to lembido Tenho toda gang comigo Se pisem no calo boy tu ta forte Subestimado mas to na moda Capuca tem meu chocoteiro Entro no boda com uma Cavalona maluca Farto de receber mensagens A pedirem meu novo balanço Mas não se inscrevo no voo Se não viajar eu não lanço Qualquer pancho minha te inflama Não vem contra e não se engana Por como o bife vem com pão Cuidado amassou eles chamam vizvana Quando cantamos em beats de afro Somos conduristas e sem essência né No Kenny Bamba lançou Underground fingiram demência vem Engraçado Há que se tem paciência Deve ser porque nunca citamos Esses cotas como referência Não é novidade todos já sabem Custano exagera Fêmea do pajero Tua dama só serve pajera Não fala de lubes Isso já comprei Um milhão de views Aceitando os que alcancei Música intemporal Também já lancei Enquanto ao vosso favorito Esse eu já matei Então não me falem cá dos vossos veitos Porque eu faço mais do que toda sua cru E quando o trono do game Eu chamo o Marco Leino Porque o memo tem o meu cu Niga fuck you Aponta-me um gajo no game com as páginas Mais duras que o Sana Eu sou pai nessa merda Com o turista de Viana Falando do swag deixa mandar um rala Pra banda Gastronomia angolana na drip Porque o meu fato é Muamba Na esquina da Gabela com os 12 mais E o meu nega Giovanni Cabelinho na régua O corte é com terra do Zidane Quanto ao novo projeto Só vão assustar jatar Notas verdes parecem capim Essas vacas querem vir pastar Pusse negas a volta Não, desce os outros a me afastar Pusse o conselho e pareço um careca Não tem nada pra catar Mas niga pra estraga, nigga Niga que eu posso lançar esse ano, mas As ruas tão frias E sendo mais quente do game E eu sou o Zidane, sou negra na explicação Let's keep up, vem A gang gang, o blog do gueto Gang, micheal Ô niga, sherry Vai gravar esse palmo, né? Avisa aí Que 2022 Bom gostar Estana Let's get it Tchau 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 Tchau